Você que vai adquirir uma ave, principalmente nesta época, que seria a época da muda de pena, tomem muito cuidado para você não adquirir um gato como um alebre. Então, tome muito cuidado. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, algumas táticas que o pessoal fazem para poder enganar as outras pessoas e passar uma ave que não é dele ou então uma ave que não cante o que você está esperando. Então, tome muito cuidado. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, está rolando em todos os grupos de WhatsApp pessoas comentando e oferecendo aves um para o outro. Então, a pessoa copia um vídeo de WhatsApp de uma ave boa, uma ave que cante bem. Já vamos falar, pessoal, que todas as aves são boas. A gente e os passarinheiros que avalia a ave conforme o canto. Se for um canto longo com terceira nota que cante mais com terceira do que corta, então é avaliado ela num certo valor para a competição. E se ele for um coleiro de fibra, quanto mais canto ele der na roda, ele é avaliado num certo valor também. Então, o que acontece? O pessoal fazem o quê? O pessoal estão pegando, vejam uma pessoa que está interessada em adquirir uma ave e a pessoa acha que hoje não tem a tecnologia, não tem os grupos de WhatsApp. O pessoal copia um vídeo de uma coleira que cante bonito ou que cante rápido e pega e fala, ó, eu tenho esse aqui para dispor. Aonde? O que acontece? A ave não está cantando nessa época, né? Está na época da muda de pena. Aí a pessoa fala, poxa, cara, que ave que canto da hora, meu. Aí você pode ter certeza também que o preço vai ser favorável, né? Você vai falar, poxa, meu, vou pegar essa ave do cara lá, está cantando muito, canta muito bonito. Aí a primeira coisa que esse passarinheiro que está adquirindo vai perguntar, vai falar, e aí, mas como que está essa ave? Ela está cantando? A pessoa que está tentando te enganar vai falar, não, ela está parada, ela está na muda de pena. Eu troquei ela de gaiola, já não está nem na mesma gaiola, vai vendo, troquei ela de gaiola, está nessa gaiola aqui, mas ela está na muda de pena. Mas você nunca viu uma coleira igual essa, cara, canta igual CD, não para de cantar, a coleira é muito boa, entendeu? Eu passo para você, eu faço para você tanto, aproveita, porque depois que voltar a cantar, aí o cara vai lubriar você aí para tentar te enganar. E aí, como o preço é favorável, a pessoa que está adquirindo vai e entra. Pessoal, toma cuidado com isso. Passarinho conhecido, passarinho que foi postado em grupo de WhatsApp, ele corre o mundo inteiro, ele corre o mundo inteiro. Se caso você vê uma pessoa oferecendo uma ave dessa aí para você, o que você tem que fazer? Você fala, opa, essa coleira aqui que a pessoa está me oferecendo é um coleiro de fibra. Copia esse vídeo e manda em algum grupo de coleiro de fibra. Você pode ter certeza, se é um coleirinho bom, que cante bastante canto, todo mundo conhece. A pessoa já vai falar, opa, esse passarinho é de fulano de tal. Aparece o dono rápido, rápido, entendeu? Mesma coisa é o canto clássico com terceira nota. Eu tenho um coleiro aqui, ele é o coleiro profeta. Esse coleiro, ele já foi vendido no Brasil todo. No Brasil todo. Vamos dizer assim, o pessoal usou esse vídeo que eu gravei na cozinha da minha casa para enganar muita gente aí no Brasil todo, entendeu? Usou o meu vídeo que eu filmei para poder falar que é dele, para poder estar enganando. Vira e mexe, chega uma pessoa perguntando. Devanir, você largou o profeta? Devanir, o profeta está com tal pessoa e tem pessoa que já comprou achando que é o profeta e não é o coleiro, foi enganado, entendeu? Então pessoal, e tem mais uma coisa. Você que vai adquirir uma ave, você tem que pensar o quê? Você tem que ver cantar. Não tem esse negócio de falar, esse passarinho aqui é bom, esse passarinho aqui é top. Eu vou ficar com esse passarinho aqui e você ir lá e pegar, gastar uma fortuna aí, pegar, trazer para a sua casa e esperar voltar o que era. Pessoal, não faça isso. Coleiro, principalmente, muda de canto, tá? Colocam isso na sua cabeça. Coleira muda de canto. O que eu quero dizer que muda de canto? Principalmente o coleiro canto clássico com terceira nota. Se você tiver um coleiro canto clássico com terceira nota e você deixar perto de coleiro pauleira, que seria coleiro de fibra ou coleiro dando defeito, ele vai começar a dar defeito e vai começar a picar canto. Então, se você que vai adquirir um coleiro canto clássico com terceira nota, pode ser o coleiro mais top do mundo. Você tem que esperar ele voltar da muda, ver o que ele está cantando para você adquirir. Onde que a gente fala, poxa, agora que está parado é mais fácil pegar. É o pensamento da pessoa que está adquirindo. Ele fala assim, poxa, agora que está parado é mais fácil eu estar adquirindo, né? Que o cara vai pedir mais em conta, dinheiro menor aí, mais em conta e eu vou pegar com mais facilidade, né? Porque está parado e eu vou ganhar com isso aí. Imagina, você vai perder com isso aí, entendeu? Ou você vai estar sendo enganado um vídeo aí que não existe que a pessoa mostrou para você porque não está cantando e ele vai mostrar um vídeo. Ou ele vai te enganar com o vídeo. Ou então, você vai pegar um passarinho que foi bom e ele voltou da muda cantando totalmente outra coisa porque ele não foi, a pessoa não mexeu, não teve o manejo correto com essa ave e estragou o canto dele, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mesma coisa, pessoal, eu falo do coleiro de fibra, tá? O coleiro de fibra é a mesma coisa. Se você não tiver o manejo certo na época da muda de pena, aquela velocidade que ele dava, o que o coleiro era, ele vai perder também. Coleiro, pessoal, não tem canto definido. Coleiro muda de canto. Coleiro, ele não tem um canto para o resto da vida dele. Não é igual o picharro, porque o picharro canta um canto e passa a vida inteira cantando o mesmo canto. Então, coleiro muda de canto. Tem que tomar muito cuidado na hora de você adquirir. Pessoal, mas tem também as pessoas honestas, as pessoas próximas de você, que você conhece, que você sabe que o cara tem o manejo correto, que você pode confiar para você adquirir. Você pode também, de repente, você está pegando de uma outra pessoa. Você fala assim, ó, estou pegando do fulano de tal, lá do estado tal. Tira uma referência dele. Tira uma referência dele antes de você adquirir. Pergunte para alguém que já pegou o passarinho dele. Pergunte como que foi. Se o passarinho deu certo. Entendeu? É a única forma, pessoal, de ser confiado, você pegar parado. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer a ave, você tem que conhecer o manejo que o cara faz, porque não adianta nada. Se ele fazer o manejo tudo errado, entendeu? Vamos dizer que ele adquiriu um passarinho top, o cara que vai te largar. Ele pegou um passarinho top. Vamos falar em canto clássico ou terceira nota. Aí ele pegou aquele passarinho, está cantando a coisa mais linda. Mas aí ele deixou perto de uns par de coleira aí, mateiro, ou então dando defeito, rasgando canto. Vai vindo a muda, dando defeito, rasgando canto. Aí a hora que ele passar para você, o que vai acontecer? Você vai falar, pô, fui enganado. Mas não. Pode ser que no manejo da muda de pena o passarinho também estragou. Mas tem que tomar cuidado demais, pessoal. Tem muito vídeo rolando aí na internet de passarinho bom. E muito aproveitador da inocência de outras pessoas. Tá pegando esse vídeo, falando que o passarinho é dele, para enganar quem está adquirindo. Então eu quis fazer esse vídeo aí, para orientar vocês, passar aí qual que é a malandragem da galera, né? Que estão fazendo aí, para estar enganando as pessoas, para a gente vigiar e não cair nessas armadilhas. Beleza, pessoal? Então, ó, quem gostou desse vídeo, não esquece de sempre deixar o like. Quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal e clicar sempre aí no sininho, para você receber as notificações para os próximos vídeos. Aquele forte abraço a todos. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.